E aí, pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre os resultados das Big Techs, aquelas grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Eu parei para olhar melhor durante o fim de semana e foi realmente assombroso o que essas empresas fizeram agora no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Resultados com um crescimento muito grande em termos de receita, de lucro. E olhando esses resultados, fica difícil de acreditar naquelas duas grandes objeções que existem quando você vai comprar uma dessas Big Techs, como por exemplo Apple, Amazon, Alphabet, Facebook. Geralmente o pessoal fala, ah, elas já são muito grandes, então terão mais dificuldade para crescer. E não é o que esses resultados mostram definitivamente, tendo em vista o crescimento que elas tiveram. E a outra é de que essas empresas estão muito caras, né? Já precificadas à perfeição, como a gente ouve rotineiramente. E também não dá para ver isso olhando o crescimento de lucros e, por exemplo, a métrica do preço-lucro. Entre outras, eu vou me ater aqui ao preço-lucro, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, já vai ficar muito grande, se eu fosse falar de outras métricas. Então eu vou pegar essa, que na minha visão é a principal. E se comparar esse crescimento de lucros e o preço-lucro com nomes locais aqui, então a gente vê que lá está muito mais barato essas empresas específicas do que as nossas que mexem com tecnologia. Sendo que as nossas são muito mais uma segunda linha, muito mais usuárias da tecnologia que vem lá de fora do que desenvolvedoras de fato em comparação com as Big Techs americanas. E chama a atenção esse ponto de tecnologia, porque se a gente for pegar a lista das 10 empresas mais valiosas do mundo hoje, nós veremos que 8 são empresas de tecnologia, sendo que uma das que não é, são as outras duas que não são, é a Saúde Aranco, que mexe com petróleo, a empresa saudita, e a Berkshire Hathaway, o famoso bilionário Warren Buffett, que tem mais ou menos metade da sua posição em Apple. A gente pode falar também que ela acaba sendo uma empresa tech de modo indireto, porque afinal de contas compra participação em outras empresas e a principal participação que ela tem hoje é dentro de Apple. Contudo, a gente tem essa questão de que das 10, 8 mexem com tecnologia, sendo que dessas 8 de tecnologia, 6 são empresas americanas e nós vamos comentar sobre todas elas aqui no vídeo. E essa questão da métrica PL, apenas para ficar claro por que eu acho ela significativa, o PL é preço sobre lucro. E nesse preço você tem o valor de mercado da empresa e o lucro que ela teve nos últimos 12 meses, ou simplesmente você pode ter o preço da ação sobre o lucro por ação, outra maneira de fazer essa mesma conta. E o que essa métrica mostra? Ela mostra quanto que vai demorar para você recuperar o investimento que você fez em uma empresa caso essa empresa mantenha os lucros constantes, aquele mesmo patamar de lucro, e distribua 100% do que tem de lucro para o investidor. Na prática não é isso que acontece, os lucros variam tanto para cima quanto para baixo, às vezes muito, e as empresas não distribuem 100% do lucro, algumas inclusive não distribuem nada, como é o caso de Amazon e Facebook, que pegam todo esse caixa para reinvestir no crescimento da própria empresa. Mas essa métrica a gente pode falar que ela também mostra o tempo em anos que vai demorar para você recuperar o seu investimento, de maneira simples. Então, por exemplo, se você tem um PL de 30, significa que caso os lucros se mantenham constantes, se fossem 100% distribuídos ao acionista, em 30 anos o seu dinheiro voltaria. Então, feita essa ressalva aqui do que é o PL, para quem não conhece essa métrica, vamos aos números começando por aquela empresa que hoje é a mais valiosa do mundo, a Apple. Nesse primeiro trimestre de 2021, em relação de 2020, a receita foi de 89,6 bilhões, isso mostra um crescimento de 53,6%, um baita crescimento para uma receita desse tamanho, para uma empresa desse tamanho, que vale mais de 2 trilhões, com um lucro líquido de 23,6 bilhões. Isso dá um crescimento de 110,7%. 110,7% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Crescimento de lucro de 3 dígitos. E os ganhos por ação cresceram um pouco mais, foram de 1 dólar e 40 centavos, ficaram em 118,7%. Por que o ganho por ação cresceu mais do que o lucro, essa diferença de uns 8%? Porque a Apple costuma recomprar suas próprias ações em Bolsa, e aí quando ela faz isso, recompra as ações, cancela em tesoura, e o número de ações fica menor. Várias empresas americanas, na verdade, fazem isso, porque lá fora os dividendos são tributados, para a gente, investidor, residente no Brasil, quando recebe, é 30% na fonte, mas que os americanos também têm um nível de tributação diferente, então algumas empresas optam por pagar menos dividendo, ou até nada, e recompram as ações, e isso acaba beneficiando de maneira indireta o acionista. Primeiro porque é mais fluxo do comprador, então o preço das ações acaba subindo com esse movimento, e segundo, que pegando que você tenha mil ações, de um total de 100 mil de Apple, né? É muito mais do que isso, é só um exemplo aqui. Então você seria dono de 1% da empresa. Se de repente a Apple vai no mercado, recompra 10 mil ações, e cancela essas ações, agora você tem mil ações de um total de 90 mil. Então sem ter feito nada, você proporcionalmente se tornou dono de uma maior parte daquela empresa, por isso que é bom. Outros dados interessantes, é que nós tivemos crescimento de receita em todos os segmentos. iPhone, por exemplo, cresceu 66%, os Macs 70%, a linha de wearables, que seriam, por exemplo, esses fones aqui, né? Que quase todo mundo que compra um iPhone acaba comprando também, cresceu 25%. É até curioso, né? Porque só isso aqui, se fosse uma empresa, já teria números bem grandes, né? Maiores do que muitas empresas nacionais, inclusive internacionais. E a parte de serviços cresceu 27%, o que é uma parte muito importante para a Apple, porque serviço é receita recorrente. Eu, por exemplo, sou usuário do iCloud. Eu não pretendo parar de usar, na verdade, quanto mais tempo eu uso, mais difícil fica de mudar, porque minhas fotos todas estão ali, os vídeos todos estão lá. Hoje eu até não me importo muito com memória do celular, né? Tem aquela memória básica que já vem, porque tem todo esse espaço no iCloud, não precisa apagar foto. Eles têm um grande poder de remarcação de preços com isso também. Porque se eles aumentarem um pouquinho o que eu pago lá no iCloud, eu não tô nem ligando. Se aumentarem muito, talvez eu ligue, mas como eu disse, quanto mais tempo eu uso, mais difícil fica de mudar. E aí você pensa, essa baita empresa gigantesca, crescendo pra caramba, com produtos muito bons, com uma alta barreira de entrada, com pessoas fidelizadas à marca, é difícil uma pessoa que começa a usar, parar de usar depois, ela vai se rendendo aos produtos. E você pensa, bom, deve estar super esticada, com pele gigantesco lá em cima, né? Estimando um grande crescimento futuro ainda, pelos resultados que nós tivemos agora. E não. O PL atual tá na casa dos 30, e o PL projetado pra 2021, pegando aí as expectativas de resultados desse ano, ficaria na casa dos 25. O que, analisando a realidade do nosso mercado aqui no Brasil, pra uma empresa dessa qualidade, nem tem comparável aqui pra ela, né? Qual seria o comparável pra Apple? Positivo? Não sei, não tem, né? Na verdade, não tem. Eu não acho que tá tão caro assim. Mas continuando, né? Outros nomes pra que vocês tirem as próprias conclusões. Vamos agora ao Facebook. Facebook, dentro das Big Techs, é aquela empresa que eu prefiro, né? Eu acho muito interessante, porque eu queria ter tido a chance lá atrás de virar sócio de um Steve Jobs. Só que eu não tive, né? Steve Jobs morreu, ainda era pequeno. Não deu pra fazer isso. Ou de virar sócio direto de um Bill Gates, enquanto ele era CEO. Isso também não aconteceu, só peguei ele no conselho da Microsoft. Agora, o Mark Zuckerberg é um cara que tem a minha idade e tá dirigindo a empresa dele ainda. Imagina ficar sócio desse cara durante uns 20 anos. Eu sei que nem todo mundo gosta do Zuckerberg, eu não sei se eu chamaria ele pra jantar na minha casa, mas eu gosto que ele dirija uma empresa na qual eu sou investidor. E o outro ponto é que eu devo bastante ao Facebook também, porque se não fosse o Facebook a empresa em si, porém, mais especificamente, o Instagram, eu não estaria aqui. Quando eu digo aqui, não é no YouTube, né? Que é um concorrente. Mas na internet, porque lá que está a maior base dos meus seguidores, aquela base que eu considero, inclusive, mais fiel, que me vê todo dia, os alunos que compram o meu curso, a maioria, vêm do Instagram, sem falar que se há cinco anos transmitir ao vivo era uma coisa que era possível apenas pra grandes emissoras de TV, a primeira grande rede que habilitou um recurso confiável, muito simples de ser usado pra isso, foi o Instagram, que foi comprado pelo Facebook lá atrás por um bilhão e transformado por eles, né? Outro dia o governo americano falou que se arrependia de ter autorizado a compra do Instagram pelo Facebook. Se arrepende agora, que foi um sucesso, que os caras pegaram uma rede que era só de foto, colocaram stories, colocaram IGTV, colocaram live, colocaram reels, então trabalharam pra caramba, investiram, e depois que deu certo, o governo falar não era pra ter autorizado. Se desse errado, ninguém falava nada, né? Inclusive, graças a todos esses recursos, e eu que sou um professor, que é uma profissão que ela não é bem paga aqui no Brasil, salvo algumas exceções, eu consegui ser muito bem pago por aquilo que eu faço, porque eu tive um ganho de produtividade muito grande. Afinal de contas, pra você dar aula como professor, você vai pegar uma turma com 30, 50 pessoas dentro da sala. Muitas delas não estão interessadas no seu conteúdo, porque não te escolheram como professor, simplesmente foram pra um local e você tava lá. Agora na internet, eu consigo falar com pessoas que me escolheram como professor, e com muitas de uma vez, né? A quantidade de pessoas que verem esse vídeo aqui no YouTube, por exemplo, ou verem meus stories no Instagram, ou assistirem uma live, aí quando eu vou e abro meu curso, algumas pessoas escolhem me fazer o elogio mais sincero, porque me conheceram através dessas plataformas, eu cerro pro YouTube também, mas principalmente pro Instagram. Então, Marcos Zuckerberg, muito obrigado aí, porque graças a você eu ganho muito dinheiro. Mas entrando nas métricas aqui do Instagram. Então, nesse primeiro trimestre de 2021, tiveram uma receita de 26,2 bilhões de dólares, um crescimento também muito grande, de 47,5%, um lucro líquido de 9,5 bilhões, o que dá um crescimento de 93,7%. Então, não chegou a dobrar, não chegou a sem, né? Foi apenas, entre aspas aqui, 93,7. Tinha um ganho por ação de 3,30 dólares, o que dá 93% de crescimento. Outras métricas interessantes é que o Facebook bateu a incrível marca de 1,88 bilhão de usuários ativos diariamente, o que é um crescimento de 8% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Eu lembro, inclusive, que no resultado passado, eles tinham batido uma métrica de 880 milhões de pessoas vendo lives todo dia. Ou seja, era quatro vezes a população do Brasil acompanhando lives, e aqui nós temos mais que a população da China, da Índia, usando o Facebook, alguma das plataformas dele, diariamente. Então, veja que se os usuários de um dia dessa empresa fossem um país, este seria o país mais populoso do mundo. Impressionante isso. E pegando aí os usuários mensais, então, fica mais bizarro ainda, né? São 2,85 bilhões de pessoas, um aumento de 10% em comparação com esse mesmo número no primeiro trimestre de 2020. Veja que nós estamos falando da maior rede social do mundo, e ela cresceu, em termos de base de usuários mensais, dois dígitos, né? 10%. Só que a lucratividade foi muito maior, por quê? O preço por anúncio, ele aumentou em média de 30%, e o número de anúncios totais também aumentou em 12%. E para levar toda essa qualidade, e a gente não tem nenhum comparável aqui no mercado nacional para isso, quanto que se paga? Lembrando que os lucros estão crescendo muito, né? O PL agora está na casa dos 30 também, está em 28%. Muda toda hora, durante o vídeo aqui vai estar mudando, o pregão já está aberto, mas repare que não está muito alto, né? 28%, sendo que os lucros estão aumentando ainda, e muito, né? Quase 100%. Não dá para falar que está caro? Por essa qualidade, por essa barreira de entrada, com governos querendo regular redes sociais, o que torna mais difícil surgir um competidor? Eu não sei, né? Eu acho que caro não está. Você pode falar que não está barato. Mas continuando, o próximo, Amazon, também aí com um baita de um resultado. Então, receita de 108,5 bilhões, um aumento também de 43,7%, em linha aí com as outras big tags que a gente viu até agora, lucro líquido de 8,1 bilhões. E esse sim, é um aumento de 224% em relação ao mesmo trimestre de 2020. Dentre as empresas que a gente vai olhar aqui, é aquela que teve o segundo maior aumento de lucros, né? Teve uma que conseguiu superar 224% ainda, de aumento de uma maneira não tão convencional, como veremos à frente, que foi a Tesla, né? E o lucro por ação de 15,79 dólares, um aumento também de 215% em linha, mais ou menos com o lucro líquido da empresa. O Amazon Web Services continua sendo a parte responsável pela maior lucratividade da empresa. Teve um faturamento de 13,5 bi no trimestre, cresceu 32%, e isso é 12% da receita da Amazon, só que a parte mais lucrativa, porque o restante do que a Amazon faz tem margens muito baixas, né? É o segmento de varejo. E um destaque para a Amazon Prime que atingiu seus 200 milhões de assinantes, que dá um crescimento de 33% na base de usuário, se a gente for pegar desde o final de 2019. Então, mais ou menos, o horizonte aí de um ano, né? Foi o dado que eu encontrei. Bastante coisa também. E o PL dela é mais alto do que das outras duas que a gente viu, mas costumava ser mais alto ainda, passava de 100, agora está em 64, porque os lucros cresceram muito, o preço também andou, mas andou menos, então esse PL acaba comprimido, né? Porque é uma conta de divisão. E simplesmente o denominador, o lucro aumenta e o preço não acompanha tanto, ele vai ficando mais baixo. Nossa, Bruno, está mais alto. Tá, mas aí você pensa em, sei lá, Magazine Luiza. Vai olhar quanto é que está o PL de Magazine Luiza e o crescimento dos lucros dela, né? Cresce menos lucro, historicamente, e o PL, não que cresça pouco, né? É uma baita de uma empresa, mas o PL é muito mais alto, está na casa de 300 e pouco. Então, comparando assim, sendo que essa aqui tem muito mais braço de tecnologia, Magazine Luiza não tem um Amazon Prime da vida, né? Um streaming de vídeo, um Kindle, um leitor de livro digital, uma Alexa, não tem essas coisas. E aqui está mais barato e está mais lucrativo. Ah, mas é maior, vai ter mais dificuldade para crescer. Novamente, né? Lucros crescendo 224% em um ano. É muita coisa. Continuando, vamos para a Alphabet, é o dono do Google. Receita de 55,3 bilhões, crescimento de 34,4%. Lucro líquido de 17,9 bilhões, crescimento de 162%. Então, outro crescimento acima de 3 dígitos nos lucros. E lucro por ação, mais ou menos em linha, crescendo 166% em 26,29 dólares. Destaque aqui para as receitas com o Google Cloud, que atingiram 4 bilhões no trimestre, um crescimento de 45,7%. E os anúncios no YouTube com 6 bi de receita, um crescimento de 48,7%. PL disso, aqui no momento que eu fiz as anotações, 31,92. Estão também na casa dos 30, com crescimento de lucros de 3 dígitos. Qual é o comparável para o Google, aqui no Brasil, Local Web? Fez o IPO há pouco tempo? A gente não tem ali um dado, desde que a empresa abriu, de crescimento de lucros? Subiu para caramba, né? Dicas de passagem. Quem comprou se deu muito bem, mas vai olhar a quanto que está precificado agora também, e compara aqui com o Google. Eu prefiro ficar com o Google. Ah, mas vai crescer menos, que já é muito grande. Crescimento de lucros, 162%. Então, difícil competir com esse pessoal. Continuando, a Microsoft. O resultado da Microsoft foi bom também, mas em comparação com esses crescimentos de lucros que a gente viu até agora, ele parece até ruim. Por quê? A receita cresceu 19,1% agora no primeiro trimestre. Isso deu uma receita de 41,7 bilhões de dólares. Então, 19%, enquanto os outros cresceram 40, 50. E o lucro cresceu para 15,46 bilhões, que é um crescimento de 43,8%. Então, nossa, só 43%, gente, 43% de uma empresa que hoje é a terceira maior em termos de valor de mercado no mundo. E ela cresceu 43,8% os lucros dela. E o lucro por ação ficou em linha e crescendo 45%. Em 2 dólares e 3 centavos. O Microsoft Azure, que é assim que se fala, né? Me perdoem aqui se eu estou falando errado, mas o que interessa é que é o serviço de nuvem da Microsoft. Também foi um destaque, um aumento de 50% de vendas no trimestre. É o mesmo nível que a gente teve no último trimestre do ano passado, que sazonalmente é um trimestre mais forte para esse tipo de serviço. E essas receitas já superam as receitas que a Microsoft tem com o Windows. Então, veja que o Windows está ficando para trás em comparação com esse segmento de nuvem, né? Isso é muito interessante. Sendo que nesse segmento de nuvem, a Microsoft tem apenas 20% de participação no mercado mundial, porque também compete com outras big techs, outras empresas menores, todas querendo explorar essa área que tem crescido. Também devemos destacar o crescimento de receita com videogame, o Xbox foi de 34% no trimestre em comparação com 2020. E o Microsoft Teams, que é um concorrente do Zoom, ele teve um aumento de 20 milhões de usuários antes da pandemia, lá no começo de 2020, para 115 milhões de usuários ativos agora. Então, também um baita resultado, né? Lembrando que a Microsoft migrou agora, ela é toda praticamente trabalhando na parte de recorrência. Você vai pagando anualmente para renovar o Excel, o PowerPoint, tendo que a própria Apple desistiu de competir com a Microsoft nessa linha e agora os equipamentos da Apple vão vir também, por exemplo, com o Excel. E o PL dela está na casa dos 35, com o lucro aumentando bastante também. Então, nenhuma delas aqui a gente pode falar, com exceção talvez ali de Amazon, que está um pouco mais, né? Mas sempre foi um pouco mais esticada. Está muito, muito caro. Nos patamares atuais, continuo achando que não. Aí a exceção vem agora. Dentre as que foram faladas até agora, é a única que eu não tenho na minha carteira. Admiro bastante a pessoa que está conduzindo a empresa, mas não tem planos aí de colocar diretamente essa ação. Via ETF até acaba tendo alguma coisa, né? Porque ela tem participação nos índices, mas diretamente eu não compro. Que é a Tesla. Então, pegando aqui os dados também, receita líquida de 10,4 bilhões, um crescimento de 74%, um lucro líquido de 438 milhões de dólares, muito menor do que das outras empresas, né? Então, veja que ela lucra muito menos. Só que isso é um crescimento para a Tesla de 2.638% no lucro. E é interessante, né? Porque parte desse lucro veio da venda de bitcoins. E o lucro por ação, fechando aqui, ficou em 93 centavos. Então, foram mais de 180 mil veículos produzidos no trimestre, um crescimento aí também de 75,6%. E a venda de bitcoins teve um impacto positivo de 101 milhões de dólares ali no resultado da empresa. Também venderam bastante crédito de carbono, ganharam 518 milhões com isso, mas é uma receita que eles estimam que vai ficar mais baixa ao longo do tempo, à medida que mais empresas vão passando a produzir os seus próprios veículos elétricos. O PL dela, muito mais esticado, na casa de 679, 680. Também, como eu disse, varia tudo disso. Aqui é de quando eu fiz a anotação. Mas o projetado, bem mais para baixo, já está na casa dos 100, porque eles estimam que a Tesla vai ficar muito mais lucrativa. Na verdade, esse já é o sétimo trimestre consecutivo com o lucro líquido. Então, veja que há sete trimestres atrás não era comum isso. A Tesla não lucrava. E agora já tem sete trimestres que ela vem lucrando. Só que, nesse patamar de preços, eu acho que é comprar muita expectativa de que o negócio melhore para caramba. Em comparação com as outras, onde o preço está muito mais em conta, né? Se a gente for olhar a métrica do PL e também vendo o crescimento de lucros. Tudo bem que aqui cresceu muito, mas é mais fácil crescer muito num lucro pequeno do que crescer para caramba, igual as big techs as outras fizeram, com um lucro já muito grande. Então, eu tenho mais fé nas outras empresas do que nessa. E o último nome específico a ser comentado é o do Netflix, que também teve um resultado bem interessante, né? Um crescimento de receita de 24,2%. Foi para 7,2 bilhões. Um lucro líquido de 1,7 bilhão, o que dá aí um crescimento de 141% do seu lucro, muito bom. E um lucro por ação crescendo mais ou menos isso, 139%, em 3,75 dólares. Se a gente for olhar aqui o número de usuários, eles tiveram 3,98 milhões de novos usuários entre janeiro e março. Isso ficou abaixo da expectativa que eles tinham, era de 6,3 milhões. E estão com um total de assinantes de 208 milhões. É um crescimento de 14% na comparação anual, né? Pegando o trimestre de 2021 contra o de 2020. Então, veja que é um crescimento de dois dígitos. Mas repare aqui no número, 208 milhões. A Amazon Prime tem 200 milhões. Netflix eu também não tenho. Eu, pessoalmente, prefiro a Disney. Eu acho que a gente paga menos por um negócio que pode vir a se tornar muito mais digital do que a gente pensa, embora tenha o braço dos parques também, que é muito importante e que deve voltar agora com a reabertura dos Estados Unidos, com vacina. Então, acho bem interessante. Deve, né? Não sabemos o que vai acontecer, mas eu continuo preferindo Disney. Em todo caso, Netflix, como é que está o pé? Está alinhado ali com o de Amazon. Está na casa dos 60. Só que com um crescimento de lucros aí também muito expressivo de 141%. E, novamente, quem é aquele que a gente pode comparar no mercado nacional com o Netflix? Simplesmente não tem. Seria o que? A Globo. Mas a Globo não é capital aberto. Mas é o único serviço de streaming, pelo menos que eu conheça, aqui no mercado nacional. Lá fora você tem Netflix, você tem Amazon, você tem a Disney. Sendo que na Disney você tem SPN+, você tem outros serviços, né? Se não me engano tem o Zulu, também é o nome do serviço. Então, é muito mais opção. E aí, a gente chega aqui ao final, valem alguns comentários gerais sobre isso. O primeiro deles é que, mesmo que essas empresas sejam algumas das maiores empresas do mundo, boa parte delas está nessa lista, né? Naquela lista das 10 mais valiosas, a única que não está presente é o Netflix. No momento que eu gravo esse vídeo, ela seria a 41 dessa lista. Mas todas as outras estão firmemente colocadas lá em cima e não dão mostra de que sairão tão cedo com esses baita resultados que apresentaram. Mas o interessante também é que vê que os resultados das Big Techs são muito diferentes do resultado da economia tradicional de outras empresas negociadas em Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Então, muito do que a gente vê em termos de subida dos preços lá fora está sendo carregado nas costas por essas empresas, pelo menos em questão de lucro, né? De lucratividade. Tem preço que está subindo totalmente descolado dos lucros lá por expectativa de que as coisas irão melhorar. Isso é perigoso para o mercado, porque você gera um excesso de centralização. São alguns poucos nomes realmente responsáveis por grande parte da lucratividade dos índices. Então, se alguma coisa acontecer com esses nomes, como, por exemplo, o governo Biden subindo impostos para essas empresas trilionárias, a gente pode ver o índice tendo uma reação, não diria nem que é inesperada, né? Porque ele já falou que pretende fazer esse tipo de coisa, mas uma reação ruim, bem ruim, né? Então, seria um risco esse excesso de centralização. Quanto a preço, acho que não dá para falar, com exceção ali de Tesla. Talvez você colocando ali a Amazon, mas como eu disse, né? Tanto ela quanto Netflix tem um PL parecido, mas que costumava ser mais alto. Os lucros crescendo da maneira que cresceram, comprimiram essa métrica. E lembrando que você não deve analisar uma métrica de maneira isolada, mas aqui a gente está falando de um grande número de empresas, então foi apenas para dar uma simplificada. Mas a questão é que, tá, com exceção dessas três, sendo que duas delas você tem que considerar ainda certos pontos. Dependendo do raciocínio, até para Tesla, você pode considerar alguns pontos também. As outras, não dá para você falar que está caro. Você pode até falar que não está barato, como eu disse algumas vezes, né? Mas caro, caro mesmo, comparando com a empresa que a gente tem aqui. Vai olhar a métrica de Magazine Luiza, de Sinkia, de Local Web, de TOTUS, de Lynx, das empresas aqui do Brasil mesmo, né? Se você for comparar assim, realmente, em termos de crescimento, o quanto que o lucro cresce, o quanto que ela está sendo cotada, projeções, barreiras de entrada que elas têm, né? Valor da marca. Porque o que eu acho muito interessante, eu tenho isso como uma máxima na minha vida, é o seguinte, as empresas que conseguem estabelecer hábitos nos seus clientes, elas tendem a vencer no longo prazo. E lógico que aqui é uma série de empresas, mas se você pensar no seu dia a dia, acho muito difícil que você não tenha o hábito de utilizar o Google. Se você está vendo aqui o YouTube, você acompanha com recorrência o canal, você tem o hábito de utilizar o YouTube, que faz parte, né? Da Alphabet, que é a Road, que controla o Google. Geralmente eu, quando acordo pela manhã, uma das primeiras coisas que eu faço é pegar o meu iPhone, né? Inclusive já estou no meu terceiro iPhone, na verdade no quarto iPhone. Então estou trocando sempre um pelo outro, comprei aqui também o meu Apple Watch, então estou usando a Apple e pago o iCloud recorrentemente. No Facebook, eu uso o Facebook, os grupos da minha turma do Viver de Renda são lá dentro. Eu uso o WhatsApp, né? A grande maioria aqui deve usar. Eu uso o Instagram pra caramba, eu passo horas do meu dia, todo dia, lá no Instagram e garanto que muitos de vocês vão se surpreender se forem observar o quanto usam o Instagram. Eu uso o Netflix também, como eu disse, não está na minha carteira, prefiro o Disney, mas também é uma empresa que as pessoas usam todo dia, passam horas e horas assistindo. E quando eu vou comprar livro, por exemplo, né? Eu nem penso em muita coisa, eu vou direto na Amazon. Então ela já desenvolveu aquele hábito de você comprar sem muitas vezes pesquisar o preço, porque você sabe que os preços lá, se não forem os mais baixos, são preços muito competitivos. Então observando, né, o que essas empresas fizeram com o consumidor, dá pra falar que desenvolvendo esse hábito presente na nossa vida todo dia, elas estão de fato muito caras, né? A ponto de não valer a pena você ter na carteira? Não sei. Por mim, né? Só posso falar por mim. Eu acho que não. Várias dessas aqui, eu continuo carregando comigo, ciente de que não tem garantia nenhuma de que vão continuar subindo, até porque é normal, depois de uma grande subida que todos apresentaram durante 2020, a gente ter algum tipo de realização. mas dentro da minha exposição à Bolsa, eu ressalto que é uma exposição que está menor do que em outros tempos, eu continuo carregando essas empresas. Mas aí deixem nos comentários a opinião de vocês sobre esses resultados, até onde vocês acham que as big techs podem ir, as ameaças que existem a esse setor, né? E lógico que existem ameaças, embora sejam as empresas mais valiosas do mundo, nada garante que daqui a 20 anos elas continuarão lá em cima, né? Mas mesmo sem continuar lá em cima, podem continuar tendo belos resultados. Só o futuro irá dizer. Espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou desse seu like aqui, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.